Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que que você tá achando disso? Puta merda Peraí, senta aqui Senta lá, senta lá Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende? Alguém entende alienígena? Ninguém? Puta, fodeu Alguém na plateia Alguém entende alienígena? Alguém entende o que ela falou? Entende? A gente tá com medo de traduzir, né? Entendeu o que ela falou? Tá uma bagunça Ela tá brava aqui, peraí É, ajuda a gente Porque se você não traduzir Não tem mais ninguém Pede pra ela levantar Na língua dela Vem cá, só pra ajudar a gente Isso Eita, nossa Essa daí tem até gesto Peraí Eu vou segurar aqui, peraí Deu medinho aqui também Vai Pergunta pra ela quantas naves que ela veio aqui Pergunta Quantas? Três Três? Mano, não tem graça Mas onde ela parou essas naves? Mas onde ela parou essas naves? Pergunta onde ela parou as naves As... 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 Onde foi? Foi ali atrás Ali atrás Ali atrás Do estacionamento Ali atrás Da escola Atrás da escola É Acho que ela tá um pouco brava aqui Pergunta o que ela veio fazer aqui na terra Pergunta qual que é o nome dela Qual que é o nome? A gente chama Fala pra ela que tem mulheres graves Tem mulheres grávidas Tem crianças Fala pra ela dar um tempo Convence ela Qual que ela falou? Quer ferre isso Quero saber Não quer nem saber Não 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 Pede pra ela sentar então Pede pra ela sentar Pede pra ela sentar Vai lá André Vem cá, vem cá. Só depende de você pra gente salvar o mundo, tá? Você vê que o alienígena tá... O Tisha, o alienígena Tisha tá puto. Se eu falar pra ela, durma, ela não vai entender. Então você tem que falar na sua língua. Fala pra ela, durma, aí ela vai entender. Tá na língua dela, tá bom? Mas olha nos olhos dela. Mas olha nos olhos dela. Nossa, vou te... Desença.